Olá meus amores, tudo bem com vocês? Depois de um tempinho afastado aí né, acho que um mês mais ou menos ou mais eu tô de volta finalmente. Eu fiquei um tempinho sem gravar porque quem me acompanha nas redes sociais né já sabe o que eu passei nos últimos meses, já sabe que eu fiz cirurgia, enfim. E eu não estava conseguindo falar direito depois da cirurgia, por isso eu sumi né, na verdade eu sumi até mesmo pra poder me recuperar, fiquei um mês afastada até das coisas do portal, enfim, porque eu precisava me recuperar né gente, eu precisava desse tempo porque meu corpo, assim, eu passei por uma cirurgia né, então meu corpo precisava de um descanso mas hoje eu vim aqui responder algumas perguntinhas né, já que eu fiquei um tempo aí ausente pra vocês poderem se interar de tudo que tá acontecendo na minha vida, enfim, então é isso já deixe seu like, tá bom, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, seguir em todas as redes sociais que é muito importante e vem comigo. Primeira pergunta, você já teve treta com algum influencer que foi no seu programa? Gente, assim, não, nunca tive treta, até mesmo porque eu converso com eles e tals, mas eu não tenho uma relação próxima a ponto de, tipo assim, ter algum motivo pra brigar, entendeu? E eles também nunca falaram nada de mim, eu nunca falei nada deles então por isso a gente nunca teve treta. O que eu sou mais próximo de todos que já foram no programa que eu ainda converso assim, é o meu choro, que eu sempre conversei, e o Vini que é o que eu mais converso assim o resto, e o Japa, o resto eu converso bem pouco assim, mas a gente nem tem um motivo pra ter treta, então não Segunda pergunta, como você decidiu fazer os vídeos de 10 motivos para assistir? Então, gente, assim, eu fazia uns vídeos sobre série bem lá atrás, tipo 2015 eu acho, sei lá e era tipo assim, um geralzão das séries, e eu não gosto desse tipo de vídeo, porque se eu quiser saber a ficha técnica da série eu vou lá na Wikipedia e tem, vou em sites de resenha de série e tem, então não e aí eu vi que tava chato, o pessoal não tava gostando, aí eu falei, poxa, o que eu queria era ter um vídeo assim que eu entrasse e que tivesse alguns motivos que me prendessem a ponto de me levar a assistir essa série e aí eu falei, opa, acho que é esse vídeo que tá faltando aqui no canal e aí eu fiz, eu comecei, assim, meio que fazendo um teste, eu nem lembro qual foi o primeiro 10 motivos que eu postei eu acho que era alguma coisa de Gossip Girl, não, Pro Little Lars foi depois tinha um Wolf, eu não lembro agora, mas enfim, comecei e o pessoal gostou, porque eram 10 motivos, assim eu não fico contando a história, né, a sinopse da série, eu vou lá, tipo, papum você sabe a história, você não sabe, então como eu não falo a história a pessoa fica intrigada pra assistir, então isso que é legal e aí ela falou, opa, 10 motivos, eu não conheço a história, junto uma coisa na outra e quero assistir a série então foi um vídeo que começou a dar certo assim hoje em dia eu gravo bem pouco, porque é um vídeo que dá trabalho que eu tenho que assistir a série toda se ela já tá finalizada, eu tenho que assistir todas as temporadas eu preciso pegar um dia pra ver esses 10 motivos às vezes eu não encontro 10 motivos, mas eu preciso ter os 10 motivos que é o nome, né, da série então assim, é difícil e é uma coisa que demanda mais trabalho então por isso que hoje em dia tem bem pouco, mas calma aí, que vai ter uns 10 motivos para assistir bem legais daqui uns dias, tá bom? segurem aí que eu tô assistindo umas séries novas e eu vou contar aqui pra vocês terceira pergunta o que você acha dos termos que as pessoas ligam a blogueiras, modelos, enfim como futas, mimadas, patricinhas esse tipo de coisa? bom, gente, essa pergunta me mandaram na época da treta com a Carol Pinheiro lá, que chamaram ela de blogueirinha, enfim e tá aqui pra responder faz tempo e não tinha respondido então eu vou responder hoje assim, gente, eu não ligo quando me chamam porque, assim, as pessoas me chamam de N coisas então eu não ligo porque eu sei que é tudo uma brincadeira mas eu não tiro a razão da Carol e de outras blogueiras de ficarem chateadas porque tem gente... assim, gente, isso é um trabalho é isso que vocês... não todos, né, obviamente, porque tem gente que entende mas é isso que vocês têm que entender que isso é um trabalho porque isso dá trabalho isso tira tempo eu falo por mim mesma eu não sou famosa, não tenho milhões de inscritos e mesmo assim eu preciso produzir um conteúdo legal preciso sentar, preciso ver o que eu vou gravar gente, é muita coisa vocês não estão entendendo a quantidade de coisas que tem por trás desse vídeo que vocês estão assistindo então, eu não tiro a razão delas, entendeu? porque se fosse comigo e eu fosse famosa como elas eu acho, sim, que eu ficaria chateada hoje em dia eu não ligo porque é dela, gente eu não sou famosa mas, assim, é claro que você tem que saber balancear uma coisa com a outra mas a Carol, por exemplo os vídeos dela são muito bem produzidos ela tem um conteúdo incrível ela é formada em jornalismo ela tem um número alto de seguidores então eu entendo ela ficar chateada quando as pessoas falam isso porque parece que você está diminuindo o trabalho da pessoa que ela, tipo assim, se empenha tanto, sabe? mas na realidade, gente, eu acho que é melhor a gente levar tudo na brincadeira porque senão a gente começa a pensar muito nisso começa a se meter em treta e, assim, dependendo da pessoa que fala também é a mesma coisa que nada, né, gente? porque tem gente que nem deveria falar que não faz merda nenhuma e quer falar dos outros então, a melhor dica que eu dou pra vocês aí também que estão começando ou que já são famosas e estão me assistindo que é quase impossível, mas tudo bem assim, gente nem liga deixa entrar por um e sair pelo outro porque, assim, se você for se importar você vai começar a responder e aí é o seguinte, né, palhaço só faz o espetáculo se você tiver gente pra rir então é a mesma coisa se encaixa perfeitamente nessa situação se você não der moral, a pessoa vai calar a boca e vai ficar quieta a quarta pergunta é o que você acha dos youtubers que fazem de tudo para aumentar os inscritos e saem fazendo qualquer tipo de vídeo? tá aí uma coisa que eu não faria assim, não é da minha personalidade fazer essas coisas aí só pra ganhar inscritos então por isso que eu não tenho um número grande de inscritos, né? se eu tivesse feito certos vídeos na época que estavam bombando com certeza teria um número muito maior de inscritos mas eu acho, né? eu faço o que? as pessoas que me seguem querem ver e o que eu me sinto bem gravando porque não adianta nada você fazer um negócio só pra ter inscrito e não se sentir bem fazendo aquilo mas assim, né, gente? eu não julgo eu não julgo, eu não faria mas, assim, eu também não gosto de assistir, entendeu? na época que tava tendo aqueles vídeos de ah, explodir não sei o que, além do que deu eu odiava aquilo eu odiava aquilo e eu me desinscrevi de muitos canais por conta desses benditos desafios chatos e ridículos mas, enfim, não julgo quem faz, gente só sei que eu não gosto então também não assisto próxima pergunta tem planos de gravar com os influencers como o Japa, o Vini, o Christian? sim, gente então em julho eu quero muito fazer um projeto com esses influencers porque eles são muito gente boa e eu acho que seria muito da hora gravar um vídeo com eles aí, nesse sentido, gente que eu falei na pergunta anterior sobre desafios e tals o que eles abordam no canal deles é esse tipo de coisa então, se eu vou trazer eles pro meu canal eu preciso fazer algo que eles gostem de fazer, entendeu? então, nesse sentido eu apoio, assim, desafios e tals porque é uma colaboração agora, você você mesmo fazer uma coisa que você não gosta tipo assim só você sozinha no vídeo eu acho nada a ver agora, se é um vídeo que você vai trazer outros youtubers eu acho super ok eu quero que vocês entendam isso então, sim eu quero muito gravar alguma coisa com o Japa com o Vini com o Christian enfim trazer eles aqui no canal e também gravar com eles pro canal deles porque eles são muito gente boa então eu acho que a pessoa que fez essa pergunta ela jogou as pessoas certas a pergunta porque tem influencer que já foi que assim, a pessoa ela é boa como influencer mas a gente não se aproximou então eu me aproximei mais do Vini do Japa enfim do que de muitos outros que já foram lá então por isso eu queria muito trazer eles aqui no canal e também o Vilches porque é uma pessoa que eu converso bastante também mas enfim é um projeto pra mais pra frente gente a sexta pergunta é você sumiu nas últimas semanas o que aconteceu? bom, essa pergunta ela foi enviada se eu não me engano em fevereiro antes da minha cirurgia porém eu fiz a cirurgia não deu tempo de gravar o vídeo enfim mas resumindo já tem dois vídeos aqui no canal falando sobre que eu vou deixar linkado pra vocês tá bom aqui nos cards ou aqui embaixo que eu explico tudo o que aconteceu ultimamente mas vamos lá nas últimas semanas antes da cirurgia é porque eu realmente estava doente debilitada com muitas dores tomando injeção todo dia indo no médico toda hora mas tá explicadinho no vídeo do que aconteceu comigo eu já falei que eu vou deixar aqui embaixo ou nos cards então vocês assistem lá pra vocês poderem entender mas nas últimas semanas depois da cirurgia é porque eu estava me recuperando entendeu e também porque eu estava semana de prova na escola muita coisa tô no terceiro e assim gente teve muito evento também tá tendo muito evento por conta do rodeio então quem me segue nas redes sociais já sabe tudo o que aconteceu e tudo o que está acontecendo mas resumindo é porque eu fiquei o mês todo de março afastada e um pouquinho de abril por conta da recuperação porque foi muito difícil gente assim é tanto que eu voltei a beber água do jeito que eu bebia antes da cirurgia tipo essa semana então é uma coisa lenta é um processo lento até você estar 100% recuperado então eu sumi por conta disso mas gente a melhor coisa que vocês podem fazer na vida de vocês é me seguir no instagram pra vocês poderem saber tudo que acontece em tempo real a sétima pergunta que muita gente quer saber que é você está ficando com alguém e não gente não estou mas será? mas será que terei alguém esse ano pelo amor de Deus um namorado? não sei mas não não tô ficando com ninguém gente até mesmo porque minha vida tá muito corrida não tenho tempo de ver os contatinhos entendeu? oitava pergunta você tem muitos projetos para o canal nesse ano? e sim gente porém eu falei esse ano vai fiquei doente me ferrei toda fiz cirurgia não foi mas até o final do ano em nome do senhor Jesus a gente vai ter uns vídeos diferentes eu vou investir em equipamento vou tentar melhorar pra vocês e o ano que vem eu já vou estar formada na escola então se eu não vou pra faculdade o ano que vem eu vou focar no canal vou focar na área de fotografia então quem quiser me contratar aí pra fazer suas fotos tamo tamo trabalhando com isso também e eu vou focar mais na minha carreira se eu não for pra faculdade se eu for pra faculdade eu vou conciliar uma coisa com a outra mas enfim mas sim tem muitos projetos né só falta o tempo pra conseguir desenvolver e o dinheiro a nona pergunta é como você se sente nesse momento que de certa forma tudo deu certo gente eu não vou mentir pra vocês quando eu tava bem ruim teve um dia que eu tava com muita dor eu fui pro hospital tomei a medicação na veia enfim que eu pensei que eu ia morrer eu vou ser muito sincera eu pensei realmente que eu ia morrer porque eu sabia que eu tava com abscesso e o abscesso é uma infecção que ela pode ir e generalizar né pra outros órgãos e eu realmente pensei que eu fosse morrer eu não vou mentir pra vocês não e isso ficava na minha cabeça o tempo inteiro gente era horrível era horrível eu ia dormir todo dia pensando será que eu vou estar viva? e isso me perturbava num nível que vocês não estão entendendo gente assim eu não sei como que eu eu não sei nem explicar porque assim era muito 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 ruim e depois veio a cirurgia que eu eu sou muito medrosa então eu tava com muito medo de morrer durante a cirurgia de não acordar da anestesia sabe aquelas coisas trouxas que a gente fica pensando? e quando eu acordei na sala de recuperação eu vi que eu tava viva que tinha dado tudo certo que eu tava ouvindo as pessoas falando o médico veio falar comigo o enfermeiro falou comigo disse que tava tudo certo cara eu queria gritar entendeu eu queria eu não sei nem o que eu queria fazer porque eu fiquei tão feliz que eu falei dane se eu vou sentir dor dane se eu tô viva entendeu isso aqui é só mais uma coisa que eu tive que passar então agora que eu voltei pra minha vida normal que eu posso fazer as coisas que eu fazia antes cara é tão incrível sabe tipo assim eu nem sei eu não sei nem o que falar porque assim eu nem acredito que eu passei por tudo aquilo e eu tô aqui hoje entendeu porque assim foi bem difícil gente foi bem difícil e eu me achava tão fraca antes né e nas últimas semanas que eu tava tomando as injeções eu nem sentia mais eu ia e tomava numa boa não passava mal não sentia dor eu continuei a minha vida normal mesmo com as injeções porque as primeiras foram muito doloridas mas eu acho que assim eu tava querendo tanto que aquilo acabasse logo que eu fui tão forte que eu nem esperava que eu fosse forte daquele jeito então agora que deu tudo certo gente eu não sei nem o que falar pra vocês porque assim é uma coisa inacreditável e a última pergunta é se você fosse fazer um papel de alguma personagem de época você aceitaria e como eu acho que seria esse desafio com toda certeza aceitaria é uma coisa que eu queria muito fazer mas que é muito difícil tá personagem de época é uma coisa muito difícil quem já estudou teatro ou quem convive com pessoas desse meio sabe o quão difícil é fazer um personagem de época porque são outros costumes outras roupas outra forma de falar então é tudo muito diferente do que a gente vive hoje né então seria um big desafio mas com certeza se eu tivesse um papel como personagem de época eu me sentiria muito feliz muito realizada e com certeza aceitaria bom gente esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram não esquece de deixar um like tá bom se inscrever ativar o sininho e seguir em todas as redes sociais pra não perder nada então é isso um beijo e até o próximo vídeo tchau